Sem comunicação, pode acontecer alguma coisa com eles no final. Eu não escuta, Juninho, não escuta. Caiu o sinal do ano, sai. Estou já em uma distância aqui, a comunicação está falhando. As meninas precisaram ir no banheiro. Positivo, a gente está aguardando uns minutos aqui. Positivo, a gente está aguardando uns minutos aqui. O que tem aí dentro? Melancia. Poxa minha. Minha galete. Pode fazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí É um pouco de rastro, meu. É um moço? É um moço? É um moço. Vamos embora. Estraia! É um moço. É um moço. É, eu sei.